Para que servem os testes e se eles estão feitos, estão sendo feitos corretamente, na sua opinião, por favor. Exatamente, é que o nosso diretor técnico aqui estava falando a questão do áudio, o Dr. Cleidinho. Olha, realmente é uma tristeza. Eu nunca vi no planeta Terra a incompetência coletiva. Eu nunca vi isso. Um filão, lá onde é a sede daquela organização, que um dia talvez ela seja taxada de criminosa, manda uma fila errada. Manda para Brasília. Aí pega os inteligentes, manda para João Pessoa. Aí os inteligentes daqui, manda para Cajazeira, manda para Bonito de Santa Fe. Gente, pelo amor de Deus, estude um pouquinho. Esqueça tudo que você aprendeu errado. É estudar. O único teste, o único teste que consegue detectar fragmentos virais. Só existe um, que é o real-time, o RT-PCR. Eu já cansei de dizer aqui. Como é que ainda estão usando essas porcaria aí para diagnosticar? Vê aí, Fernando, um monte de mentira na televisão, mostrando o resultado de isso. Tudo mentira. Tudo falso. Só quem diz o que é que o doente está com fragmentos virais é o RT-PCR. Esses outros testes, eu uso eles. Mas uso o quê? Acompanhamento do doente. Acompanhamento do doente. Eu vou ver, através do NGG, se lá depois de 15 dias, 20 dias, 30 dias, 3 meses, eu tenho o caso, 3 meses, eu fico lá procurando se tem um NGG. Se o organismo for estimulado para formar a proteína S, para que a proteína S, ela produz, estimule a formação dos anticortos. Que esse anticorto é que é o NGG, é o imunoglobulino. Meu Deus! Parem com isso. Estudem. Ou então façam o seguinte. Dê por escrito em todas as pessoas que tiveram o teste negativo. Ele pode estar positivo. Aí o paciente vai para a delegacia e faça o BO, para que ele responda criminalmente depois. Se deu positivo, meu Deus! Ele vai ver, olha gente, a Chica, a Chikungunha, todas as obras podem positivar. Eu nunca vi isso. Uma burrice coletiva. Expondo em risco a vida das pessoas. Fazem um NGGGM, aí o paciente, coitado, vai lá, faz negativo. É lógico que dá negativo. Porque tem pessoas que não formam NGG 15 dias, um mês, dois meses, três meses depois. Só que ele está contaminado, ele está descontaminado. Vai para o barzinho tomar cerveja comemorando. Vai, como você diz aí, ficar namorado e contaminar a namorada, a esposa, todo mundo. Só existe o RT-PCR, que é o Real Type Test, aí em Cajazeiras faz. E Bonito Santa Fé já faz. É os chineses, gente. É um chinês chamado Xi, essa raça. Que estão fazendo vocês gastar dinheiro com porcaria. Faça o Real Test. Se der negativo, ainda tem uma chancezinha de ter errado. Eu tenho casos que a pessoa fez o Real Test, o RT-PCR, e deu negativo. É porque o eletrodo, quando o fragmento do vírus passou, ele não captou. Se passar de dez dias, só tem um jeito. Catar nas fezes, para ver se lá nas fezes tem fragmento de viral. Então, está tudo errado. Melhor do que fazer esses testes chineses, de Xi, faça um exame de sangue. Um exame de sangue, você vai ver lá que o leucócito está alto, o linfócito está alto. Por quê? Porque eles defendem o nosso corpo. Façam lá para ver. Vejam como é que estão as plaquetas. Façam o TP, o TCR, o TRP. Pessoal, nós somos saúde. Nós estudamos isso quando estudamos hematologia. Os linfócitos têm que formar essa defesa. Agora, dá crédito para diagnóstico. Repito, dá crédito para diagnosticar, diferenciar entre o doente morrer ou viver. Usar IgG e IgM? Meu Deus, isso não existe. Que fila errada foi aprendida? Que fila errada? É verdade. Então, eu oriento a meus pacientes, a todos que me escutam. Se tiverem dor de garganta, diarreia, perca de olfato, perca do paladar, corra no seu médico e peça a ele um exame chamado RT-PCR. Corra, porque depois de 10 dias vai perder seu tempo e gastar seu dinheiro. Se você receber uma orientação, que é o que mais está matando, Fernando, não é o vírus, não. É a burrice. Pessoas, de uma maneira criminosa, pegam doente com sintoma e dá de pirona. Pirona, a maioria das vezes nem médicos são. De porteiro a enfermeiro. Ah, não, vá para casa, estamos de pirona. Quando estiver morto ou morrendo, corra e avise. Sobrecarregou os hostais. Eu quero que esse cientista diga para o doutor Venil Tolanda. Eu quero que ele diga, para que serve de pirona na Covid? Se, pelo menos, fosse iluminado por esse pote de luz divina, daria uma aspirina, porque ela agiria afinando o sangue e a pessoa não morria de trombose. Essa doença não é síndrome mitral, é incompetência de quem diz isso. Não é gripezinha, como dizia aquele rapaz lá que era ministro. Ministro, que era ministro da saúde, é uma gripezinha, é não, doutor. Venil Tolanda descobriu e o mundo aprendeu que é uma doença que ataca a íntima vascular, é uma doença que é hematofágica, ela come a hemácia, ela libera a ferritina que faz aquela mancha no pulmão. Essa doença, Fernando, mesmo se você escapar, você nunca mais vai ter saúde, porque no coração você vai ter que conviver com a ICC, uma insuficiência cardíaco-convestiva. Se você escapar, não perder os rins, você vai ser um renal crônico, ou vai ter síndrome repetitiva de nefrite. Se você escapar, no seu intestino, você vai começar a desenvolver desverticulite, gastroenterite. O seu intestino foi invadido e comido por esse vírus. Vai lesar o teu fígado, vai lesar o teu cérebro. Gente, não é brincadeira isso, não. Sendo descartado por exames que não têm nada a ver com a UGGG, é para diagnóstico. Tchau.